Bem falado pelos críticos, aclamado pelo público e estrelado pela Phoebe Tolkien de The Vampire Diaries, The Originals e claro H2O Meninas Sereias Night Shift é um filme de terror psicológico que tem aquela vibe gostosa dos filmes dos anos 2000 que a gente assistia e amava E eu sinto tanta falta desses filmes de terror despretensiosos de antigamente que hoje em dia são quase inexistentes Mas esse filme me fez sentir um quentinho no coração que eu não sabia que eu precisava tanto sentir até assistir ele Hoje eu quero falar sobre Night Shift sem spoilers no começo do vídeo pra se você ainda não assistiu e dar metade pro final com spoilers Pra desenrolar ali sobre os momentos que me assustaram, sobre o final do filme Tem bastante coisa pra gente conversar, como vocês já sabem aqui é de prática nos vídeos Não esquece de já deixar o like que é muito importante, eu sei que você vai curtir o conteúdo Se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos de séries de filmes que eu falo muito sobre isso aqui E claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme e se você já assistiu me conta a sua opinião sobre ele que eu quero muito saber Ah, e se você quiser saber onde eu assisti o filme me chama lá no Instagram que eu te falo Escrito e dirigido pelos irmãos Benjamin e Paul China Night Shift nos introduz a Gwen, uma mulher que consegue um emprego noturno num motel retrô ali decadente no meio da estrada Já que o dono ali do local, o Ted, precisa sair às pressas e não pode deixar a recepção vazia durante a noite Então ele contrata a Gwen temporariamente, só que antes dele sair ele apresenta toda a propriedade do motel pra ela Incluindo a piscina vazia que foi interditada graças a um sumidouro que apareceu no verão anterior Também mostra um dos quartos ali pra dar o exemplo pra ela de como são os outros e também em outras áreas comuns A Gwen logo de início sente que motel é bem esquisito, que tem uma vibe meio estranha, até pode ser mal assombrado Ela ouve uns barulhos ali, que na verdade são ratos E ela fica mega preocupada com a segurança do local porque ela sente que ela tá sendo meio que perseguida Mas ela precisa do emprego, então ela aceita ficar lá mesmo com todos esses medos E quando o Ted vai embora, a Gwen vai até um dos quartos fazer uma limpeza ali que tá bagunçado E acontece algo sinistro logo de início Depois ela vai até a porta da única hóspede do local, a jovem Alice, que é uma menina bem misteriosa E isso já coloca também outra insegurança na própria Gwen E à medida que a noite avança, essa tardinha começa a ouvir coisas estranhas, começa a ver coisas estranhas Parece que ela tá enlouquecendo, ficando paranoica e ela mesma não sabe se ela confia no que ela tá vendo ou não E assim, tem um boato de que o hotel é mal assombrado, que tem fantasmas, então isso só acrescenta algo a mais na insegurança dela E durante o filme, obviamente, a gente vai entendendo melhor o que tá acontecendo naquele hotel Quem é a Gwen, quem é a Alice, a gente vai entender um pouco melhor sobre tudo isso E assim, eu sou blindada com filmes de terror, não me assusto facilmente Mas teve dois jumpscare aqui que realmente me assustaram E funcionaram super bem pra mim, vou falar um pouquinho mais sobre eles na parte com spoilers Até acho que vão funcionar com vocês também, vocês podem se assustar E assim, vamos ser sinceros, não é novidade pra ninguém Tem esses filmes de casa mal assombrada, de local mal assombrado Isso acontece a cada ano, tem tipo, dois, três filmes com esse tema Só que o legal de Night Shift é que ele não tenta ser inovador em momento algum Ele sabe que ele é um filme de barra de orçamento, ele sabe o limite que ele deve chegar E ele pega muitas referências de filmes como Identidade, Temos Vagas Filmes que realmente tem motel aí como pano de fundo E usa isso ao seu favor pra fazer aquele feijão com arroz gostoso Que não precisa inovar, mas é o clássico que funciona bem Então a gente tem algo aqui muito rebuscado dos anos 2000 nesse filme E também algo que me lembra até filmes feitos pra DVD Sabe aqueles filmes que a gente já sabia o que esperar? Então é isso E claro, né, era óbvio que teria uma pitada de exagero aqui Pra deixar o filme ainda mais divertido Porque sem exagero no filme de terror de baixo orçamento Não seria um filme de terror de baixo orçamento Mas é só uma pitada de exagero, né? Muita coisa E o filme também se destaca muito pela forma com que os diretores E também o pessoal da produção conseguiu tornar toda a ambientação interessante O motel aqui é muito bem construído pra criar um clima perfeito Pra um filme de terror de fim de noite A performance da Phoebe Tolkien também é bem sólida E essa querida consegue segurar a história sozinha por uma hora e meia Até porque o elenco aqui é bem reduzido São quase três ou quatro pessoas que aparecem na tela Então ela fica quase que uma hora sendo atormentada sozinha Enquanto a performance da Madison Yu Que compartilha ali o protagonismo com ela em alguns momentos É convincente bastante pra gente se importar com a personagem E ela se destaca bastante também no último ato do filme Entregando uma cena muito legal E por falar no final do filme, talvez esse final desagrade algumas pessoas Mas eu achei ele surreal de uma maneira boa E de um modo geral, Night Chief me entreteve Pra mim vale seu play Se você não sabe onde assistir me chama lá no Instagram que eu te falo onde eu vi Mas é isso, é um filme mega divertido Acho que vocês vão curtir tanto quanto eu E a partir desse momento eu quero falar sobre ele com spoilers Então se você já assistiu, fica comigo Se você só gosta de ouvir spoilers, também fica comigo Mas se você for sair pra assistir o filme, deixa o like que é muito importante Se inscreve aqui pra mais conteúdo de série de filme que eu falo muito sobre isso aqui E se viu até esse ponto do vídeo, coloca um machado nos comentários E vocês vão entender depois o porquê Então tá, no começo do filme nós conhecemos a Gwen Uma mulher que aceita um emprego noturno num hotel Que é aparentemente assombrado E a Gwen é uma mulher inicialmente bem misteriosa E nesse começo nós só sabemos pouco dela Ela é ali uma mulher que se mudou sozinha pra região Ela não tem família E ela precisa desse emprego por conta do dinheiro Mas ela obviamente fica preocupada em trabalhar num hotel Que é considerado mal assombrado Ela até fala pro dono ali que contratou ela, o Ted Que aquele local não parece muito seguro E ele comenta que o local realmente é seguro Que ela não precisa se preocupar Que ele também tá tendo planos pra depois reformar o hotel E transformar o hotel em algo melhor Ele dá uma tranquilizada nela Não uma tranquilizada muito grande, mas tranquiliza E ele realmente precisa arrumar esse hotel, né? Até porque nem tem hóspede ali De tão pouco que é o local Só a Alice, que é uma jovem, fugindo da mãe Que tá ali hospedada De resto não tem ninguém Enfim, quando o Ted vai embora A Gwen fica cuidando ali do motel E ela começa a perceber que tem algo estranho acontecendo A primeira coisa é que ela recebe uma ligação do quarto 13 Que era pra estar desocupado E quando ela vai até lá conferir quem estaria naquele quarto Ela percebe que o quarto tá vazio O suspenso do filme, pra mim, começou nesse momento Toda trilha sonora do filme consegue criar aquela sensação de tensão Que funciona bem E essa cena já começa com um adereço muito bom Que é uma faca Então a gente vê ali que a Gwen pega uma faca pra se defender Porque ela não sabe quem tá nesse quarto 13 As luzes acabam se apagando Ela acha que tem alguém escondido dentro do banheiro E quando ela vai olhar bem devagarinho Ela percebe que não tem ninguém lá O telefone, então, acaba tocando novamente E temos aqui a melhor cena de susto do filme, na minha opinião Que realmente me deixou assustado Eu não fico assustado em absolutamente nenhum momento Mas aqui o Jab Scare funcionou muito bem Foi inesperado A aparição daquela mulher lá, toda esquisita Funcionou bem pra mim E a Gwen ficou tão aterrorizada quanto eu E saiu correndo a situação Obviamente ela não ia ficar ali, né? Pra ver o que ia acontecer E daí pra frente, a noite da Gwen fica mais e mais problemática Porque várias outras coisas vão acontecendo Ela vai ver um carro ali rondando o hotel Achando que poderia ser um serial killer que tava na coladela Porque ela já tem um passado envolvendo isso Mas pelo menos a Alice, que é a hóspede que tá ali no hotel Aparece pra acalmar a Gwen As duas, então, começam a jogar conversa fora uma com a outra Elas comem enquanto conversam E a gente descobre que a Alice tá fugindo da sua mãe rígida Que nunca prometia que ela fizesse nada Como assistir filme de terror ou até mesmo pintar o cabelo A Alice, então, acaba meio que se rebelando contra a mãe Pinta o cabelo pra simbolizar, né? Essa independência dela, já que ela fugiu de casa E ela também escolheu ficar num motel ali Porque ele era conhecido como um dos locais mais mal-assombrados do estado Então foi tudo propositalmente pensado pela Alice Pra fazer a mãe dela ficar com raiva Só que assim, a Gwen, depois de ouvir toda essa história Aconselha a Alice a não fazer isso com a mãe dela Porque as mães são importantes Mesmo que a mãe da própria Gwen tenha sido rígida também Ela entende que ela tem que passar o tempo com a família Porque a própria família da Gwen morreu ali num acidente trágico Em algo trágico Ela fica jogando essas ladainhas e até fala Que um serial killer chamado Walton matou a mãe dela e as irmãs ali Que foi muito doloroso pra ela E ela deseja se reunir novamente com essa família Então assim, ela sente muito pela morte da mãe e das irmãs Mas depois a gente sabe o que aconteceu no final, né? Da reviravolta Então, ai meu Deus, eu caí nessa conversinha E a Gwen, depois de ver aquele carro lá fora Suspeita que seja o Walton que esteja perseguindo ela Então a gente entende o porquê Ela ficou tão insegura de ver o carro lá fora do motel Porque tem aquele negócio do Walton ter fugido há dois dias Do hospital psiquiátrico de onde ele tava preso Então ela acha que ele encontrou ela E agora ela tá em perigo E ela acha isso principalmente porque ela recebeu ali Por correio o medalhão de borboleta Que tinha sido tirado na noite Que aconteceu essa tragédia com a família Tanto que a Gwen pediu pra Alice se trancar no quarto Depois dessa conversa, né? Pra ela ficar segura Porque se fosse o Walton Ele provavelmente tentaria atacar a Alice Então ela ficou Ai meu Deus, Alice, cuidado Se proteja Vaca E assim, a moral dessa história toda Dessa conversinha toda É que a Alice decidiu Que voltaria pra casa, né? No dia seguinte Ia perdoar a mãe Ia conversar com a mãe Ia as duas e eu se reconciliar E é isso Só que essa reconciliação nunca chegaria E a gente fala o porquê Enquanto a Alice tava se trancando dentro do seu quarto A Gwen foi andar um pouco mais pelo hotel E dentro do semidouro da piscina Ela viu algo estranho E quando ela foi ali olhar bem de pertinho A gente teve outro jump scare Que ela caiu dentro da piscina Ela depois ali de outro momento Também viu uma menininha na filmagem da câmera de segurança Parada na frente da porta do hotel E depois de ser atormentada a noite inteira Ela liga pro Ted O gerente ali do hotel e fala Meu filho Não tô aguentando mais ser assustada Eu vou processar você Se não me contar a verdade Sobre essa porra desse motel E o Ted fala Minha filha Você que tá doida aí Porque meu motel não é mal-assombrado Eu trabalho aí faz tempo Nada aconteceu Mas ele fala Não Vou voltar aí pra te ajudar Te acalmar E é isso Então ele parte no caminho de volta E aqui chegamos ao ponto final do filme Onde um hóspede novo chegou ao motel E a Gwen suspeitava que era o Alton O assassino da família dela Esse cara queria se hospedar lá no motel E ela levou ele até o quarto 8 Que ela tinha limpado pouco antes E ela sabia que tinha uma tesoura ali Pra ela se defender Se caso ela precisasse E quando esse cara Trancou a porta atrás dela Eu pensei Eita Ela se fodeu gostoso Mas acabou que ela pegou a tesoura rapidamente E apunhalou ele E eu falei Uhul É isso aí Até então eu não sabia qual era a rima da volta do filme Então eu fiquei Nossa que bom O filme não foi idiota Não colocou ela pra sofrer Já matou o assassino rápido Foi da hora Mas não Ainda tinha mais coisa pra rolar E aqui que surgiu a revelação chocante do Alton Que na verdade Esse cara não era o Alton Esse cara era o Raymond O médico psiquiatra da Gwen Que era uma paciente Que aparentava ter TDI e psicopatia E ela matou a própria família Não foi nada de Walton aí Que ela mesma criou na cabeça dela Foram fiques da cabeça dela E ela tava presa no hospital psiquiátrico Se tratando ao longo dos anos Mas tinha escapado há dois dias E ele aí O Raymond Tinha ido até o motel Conversar com ela Pra ela voltar junto com ele Porque ela precisava tomar os medicamentos dela Ele até levou dois homens ali Que são os enfermeiros Pra ajudar ele a levar ela pro hospital E o tal medalhão de borboleta Que ela tava usando Na verdade já tava com ela E era uma lembrança assustadora da noite Que ela cometeu o ato hediondo E ouvir toda essa verdade Na cara dela ali Da Gwen Fez ela meio que Desacreditado Que o Raymond tava falando Então ela foi lá Pegou a tesoura E cortou a língua dele E ela acabou depois se voltando Com outros dois homens Que estavam na van E eu fiquei pensando assim Meu Deus do céu Como esses tapados Foram mortos Por uma única mulher Não vou desenvolver Porque Jill Roberts Matou 30 mil pessoas em pânico E eu passo pano até hoje Então eu vou passar aqui pano pra Gwen E depois dela matar eles violentamente A gente vê que a Alice Por conta do barulho Acabou saindo do quarto dela Indo ver o que tava rolando E foi um erro né Porque ela percebeu Que a Gwen Batia bem da cabeça E que ela precisava Estava zarpada ali E a Gwen obviamente Sabia que não poderia Deixar testemunhas Então ela pegou um machado E correu atrás da Alice E essa cena pra mim Foi o auge do filme Porque a Phoebe Tolkien Tava entregando Psicopatia da melhor maneira possível A cara dela tava Com uma expressão vazia E realmente Com uma expressão maldosa Sabe algo megalomaníaco? Essa cena final Também lindou um pouco De um iluminado Uma coisa meio Hitchcock também Essa cena de perseguição Aí da Alice Com a Gwen Foi perspicaz pra mim Mas a cereja do bolo Foi o final arrasador Com a Alice Indo ali tentando Ir pro carro pra fugir E eu pensando Ela vai conseguir Uhul Ela vai conseguir E do nada A Gwen aparece de surpresa Na frente da porta E dá uma machadada No estômago da Alice E eu fiquei assim Puta que pariu Calma O que? Ela vai morrer assim? Tipo assim Eu amo filmes Que o vilão ganha no final Mas aqui eu fiquei Um pouco indignado E o melhor de tudo Desse filme Foi o final Ainda mais surreal Do que toda essa cena Aí de perseguição Porque a Gwen Arrastou todos os corpos Das vítimas Pro semidouro da piscina E o Ted Que é o gerente do motel Que tava voltando Acabou chegando Nesse momento Viu a Gwen ali Na bela da piscina E a gente corta Pra depois disso Mas obviamente A gente entende Que ela matou o Ted Também jogou Ele dentro do buraco A querida Se tornou dona do hotel A gente viu um salto temporal De um ano Com ela cuidando Desse local Que ela mesma reformou E como ela conseguiu Se tornar gerente Essa façanha Isso eu não sei responder Como ela também conseguiu Contornar o hospital Que provavelmente Procuraria o psiquiatra E também os dois enfermeiros Eu também não sei responder E também como que ela conseguiu Contornar o Ted Ter dado O hotel pra ela Porque eu acho que deve ser Essa desculpa que ela deu E a família dele Não questionar nada Tipo assim Ah, o Ted sumiu Desapareceu E você está com o motel dele Tem algo de errado Ninguém questionou Pelo menos Pelo menos Não aparentemente Não sei E também como a Gwen Teria dinheiro Pra reformar todo esse motel E onde ela desovou A van do hospital Que estava ali também E a pobre Alice Também não ligou Pra mãe dela Nesse meio tempo Pra informar Onde ela estava Já que ela ia se reconciliar Com a mãe E também Será que a Gwen Tinha um RG E um cartão de crédito Pra conseguir reformar Todo o motel É muita pergunta nesse final Tipo assim Perguntas que a gente sabe Que não vão ter respostas E também o buraco do Semidouro Na piscina A prefeitura não ia ver Um monte de corpo Na hora de fechar? É, todas essas perguntas Deixam o filme ainda melhor Sabe por quê? Porque é isso O filme de DVD Dos anos 2000 Era repleto de perguntas No final E a gente não tinha Nenhuma resposta E também A A24 faz 30 mil filmes Com vários finais em aberto Deixam sem respostas E todo mundo ama Então vocês tem que amar Night Shift Se eu ver um comentário negativo De Night Shift Eu vou ficar bravo Bricateira Eu não vou ficar bravo Eu adoro ler opiniões diversas Da minha Mas Gostem de Night Shift Eu tô mandando É o típico filme dos anos 2000 Repleto de incoerências do final Mas que foi muito divertido De ser assistido Sabe? Uma hora e meia gostosa Até os diálogos Minha boca foram legais Foi diversão pura aqui E era isso que eu tinha pra falar Sobre esse filme Eu me diverti muito E é Eu acho que é isso que importa Me conta nos comentários Se vocês prefiram assistir Se vocês já assistiram Clica no like É muito importante Se inscreve aqui Para mais conteúdo De histórias de filmes Eu fico por aqui Um grande beijo E tchau